Olha aí, o teto do golzinho, o ângulo que tá... Vocês tem ideia da subida que é isso aqui. Essa aqui tu pode deixar pra nós, ó. Tu acha que é separado? Claro, ponta de peito, mas tá louco. Estamos tendo a satisfação de receber aqui no palco antes de começar o nosso evento aqui em Ilópolis. Esses dois meninos agora são os rapazes, olha aqui, ó. Irmãos Piva! O Ilópolis termina assim! Então é isso aí, né, Cruzado? Hoje é dia 28 de abril. Estamos começando uma jornada de dez dias na estrada e nove bailes consecutivos. Nós só vamos folgar quinta-feira de semana que vem. Seis bailes encordoados um atrás do outro. Mas... Não... Sem reclamação, só agradecimento, né? Vamos agradecer ao Pai do Céu, a Deus, que nos proporciona essa jornada. A todo mundo que gosta dos mateadores. A nossa empresária, a Grace Kelly, que tem essa capacidade incrível de nos vender. Mas é, obrigada. Ela é... A Grace é muito esforçada. A gente faz o nosso trabalho, ela faz o trabalho dela, graças a Deus. E é isso aí, Cruzado. Vamos acompanhar aí a jornada. Não sei quantos vídeos vai dar. A gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver. Tomara que só aconteçam coisas boas, né? Vamos torcer. Tá bem? Então vamos iniciando hoje, dia 28 de abril, aqui em Pejuçara. Vamos entrar lá no salão, ver como é que tá o bairro. Eu tô aqui no ânimo sozinho. Não tem ninguém, tá tudo escuro. Fiz o... Podia ter filmado ali no mercado hoje, né? Pois é. Fui no mercado hoje, comprei. Puta, pão. Tem mais as coisas na geladeira ali. Pra fazer lanche. Lá tem mais dois sacos de pão. O armário forrado depois. Bastante fartura, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso. Vamos entrar lá no salão. Deixa eu apagar a luz aqui. Vou desligar aqui. Vou pegar a minha chave. Minha chave. Essa tá aqui. Cadê? Essa tá aqui, ó. Vai na chave. Vamos apagar essa luz aqui. Abra o degrau. Tá meio devagar. Boa noite. Boa noite. Tá pra começar ou não dá pra começar? 10 e meio. 10 e 5? Ó. Vamos pra cá. Seu pai tava perguntando... Vamos começar. Eu falei, tá com 4. Não, tá com 4. Não, tá com 4. bom dia. Estamos em Ilópolis CTG Querência do Mate Ilópolis Vamos entrar e mostrar O pessoal está preparando um churrasco Show de bola Aqui é o CTG O CTG é bonito Dá uma olhada no ângulo Que está o ônibus Mostrando pra vocês O teto do golzinho O ângulo que está Não sei se tem ideia da subida Mas vamos lá Vamos lá Um baita bailão aqui em Ilópolis É Dança, invernada Janta Vamos chegar na cozinha Está entretido num truco Não é truco, é bisca Faz tempo que não joga Não lembro mais Feliz uma vizinha Ouro Cargo Ouro em cargo? Não, não, cargo Joga Joga o botão Joga bisquinha Joga bisquinha Não Aí é a parte do assado Vamos filmar o assado do senhor aí Peraí Deixa eu mostrar aqui o que está assando já Esse aí é o almoço Esse aí é o almoço Esse é o almoço, né? Esse é o almoço, é só o almoço Depois tem mais café da tarde com cuca É Salão Salão Vamos ver lá o que tem mais Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Quantos minutos tem aí Ah não Essa aqui tu pode deixar para nós Toaça é separada, claro, ponta de peito Mas tá louco, deu no chão Dá no chão da gurizada Meio magro Meio magro Eu para mim Fazer churrasco é só carne Porque carne e mandioca tá bom Tem dois churrasqueiros lá, sabe? Não tô lá Ah, quem quer de churrasqueiro lá de Europa aí tem Não, velho Não, velho Não tá bom Nãoests ам Tem dois churras hmm Os楽as Um 暗os Sos Um Um Aí tá baile, gente, ó Bonito Pra vários estados, a federação, a gente vai dar uma olhada, não sei por que não tá legal É uma agência da projeira do grupo que é agora na Argentina Vamos nos ensaio aqui, gente trabalha de ponto do povo na Argentina Pra se conhecer também o povo do outro país Trabalhamos no Tango, eu fui na rede aqui, vocês trabalham no Tango E aí, pessoal, tudo certo? Olha aqui, ó Estamos tendo a satisfação de receber aqui no palco Antes de começar o nosso evento aqui em Ilópolis Esses dois meninos, agora são os rapazes, olha aqui, ó Irmãos Piva Que nós conhecemos lá em São Paulo Através do grande amigo Francisco Gomes, o Chico E eram os guruseiros na época, mas já estão os moços Agora a gente já faz três anos, né, gurusado? Já faz três anos Então é um prazer pra nós poder reencontrá-los Esses talentos aqui que tiveram conosco lá na TV Aparecida Tocamos junto lá Foi uma apresentação inesperada, mas o pessoal deu a oportunidade pra vocês lá Não estava programado, mas estavam conosco lá passeando E a gente fez uma apresentação junto na TV Aparecida Então é um prazer pra nós poder abraçar vocês aqui Desejaram sucesso e que continuem se dedicando aí A música, eu sei que o tempo está sendo meio escravo Mas com tudo a gente vê, certo? Então um baita abraço pra vocês aí, ó Felicidades, sucesso! Abraço! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Altexu! 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 E aquele cabalinho vem fastadeira, te eleva! É isso aí meus amigos, espero que tenham gostado Se gostaram, inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações Curtam o vídeo e ativem o sininho E não esqueça, estarão dando aquela força para os machadores Um abraço